Você conhece todos os diferenciais do nosso curso de segunda fase penal do JUS 21? Não? Então deixa eu te falar só alguns aulas super atualizadas para que você possa identificar e redigir todas as peças prático-profissionais que lhe puderem ser cobradas. Análise do direito material, da legislação extravagante, do processo penal, mas não para por aí. E exclusivo material em PDF disponibilizado na sua área do aluno, simulados com correção individualizada e análise de desempenho e uma mentoria que vai lhe acompanhar desde o momento da sua matrícula, trazendo cronogramas e todas as orientações para otimizar a relação ensino-aprendizagem. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Vocês conhecem o nosso curso de segunda fase em Direito Administrativo do JUS 21? Ora, nosso curso está montado em 72 horas, aulas, aulas de conteúdo material, aula de marcação de vademeco, aulas de redação de peças, quatro simulados, quatro aulas de oficina, oficina de questões e de peças. Amiguinhos, ainda assim você vai ter a mentoria, montaremos o seu cronograma e, vale destacar, vocês terão o nosso apoio, em verdade, o apoio do professor e o contato direto. Quando você se sentir inseguro, você manda uma mensagem pelo WhatsApp para o professor e aí o professor vai tentar passar a calma necessária para fins de continuidade no estudo e, ainda assim, para fins de sua aprovação no dia da segunda fase, da sua prova de segunda fase do exame de ordem. E aí, minha galera, que arrasar muito nas paradas de sucesso, venha fazer a segunda fase de Direito do Trabalho aqui comigo no JUS 21. Você não vai se arrepender. A gente vê absolutamente todas as peças. Não tem isso de ver só as peças principais, não. A gente vai ver todas as peças. A gente tem aqui um grupo de WhatsApp em que a gente vai mandar, aqui eu vou mandar para vocês, áudios diários, metas diárias, para que vocês se programem aqui. Então, ó, metas diárias, áudios diários, a gente tem aqui quatro simulados com correção desses simulados. Então, eu tenho certeza que você vai amar para arrasar nessa segunda fase. Então, vem em mim, coloque em mim para a gente arrasar muito. Então, salve, salve, doutores, salve, salve, doutoras. Tudo bom com vocês? Sou o professor Rodrigo Rabelo e estou passando hoje para fazer um convite mais do que especial. Você conhece a segunda fase em Direito Constitucional do JUS 21? Não? Então, vem conhecer em www.jus21.com.br. Eu e o professor Rafael Rosa Romero preparamos o melhor curso preparatório para a segunda fase em Direito Constitucional do mercado. Direito Material, Direito Processual a fundo, todas as peças que podem ser cobradas na tua segunda fase, atualização jurisprudencial, módulo que ensinando a identificar peça, módulo de tutorial de marcação de vadimérico, enfim. É o curso indubitavelmente mais completo do mercado. Acessa www.jus21.com.br e vem com a gente. Olá, pessoal. Estamos hoje aqui para convidar você para participar da nossa segunda fase de Direito Civil. A melhor segunda fase do mercado. Porque a gente vai abordar com vocês todo o conteúdo de Direito Material que vai ser ministrado por mim e todas as possíveis peças que são cobradas pela FGV com a parte processual ministrada pelo professor Felipe. Além de você ter o nosso apoio e as nossas aulas, você conta também com um grupo de mentoria no WhatsApp, onde você, aluno, pode tirar todas as suas dúvidas com relação aos seus estudos. Além disso, você também conta com simulados ao longo do nosso curso que serão corrigidos com relatórios específicos e personalizados padrão FGV. Então não perda essa oportunidade. Vem conosco! Vem com a gente, pessoal. Vocês não vão se arrepender.